Agora vamos voltar com a Mônica Novaes, que está lá no Parque Flamboyant, por mais que seja um parque aberto, que tem um lago, também tem um calorzinho aí, né Mônica? Tem, Jaqueline, e como eu te falei, né, uns minutos atrás caiu aquela chuvinha que a gente pensou assim, nossa, se chover mais, pelo menos uns 10, 15 minutos vai dar uma refrescada, não, ela acabou rapidinho, parece que já estava evaporando antes de cair, e subiu um mormaço, virou uma sauninha aqui, e já está aqui ao meu lado o André Amorim, do Cimego, e André, vamos falar disso, esse chuvisquinho, você já estava mais ou menos aqui na região, a caminho aqui do Parque Flamboyant, era previsto, ele fez, foi aumentar um pouco essa sensação de calor? Boa noite Mônica, já boa noite Jaqueline a todos, né, então, realmente, nós ainda estamos naquelas, com aquela massa de ar quente seco muito forte, sobretudo, boa parte do Brasil, e consequentemente Goiás, essa onda de calor incomodando, hoje, né, o parque aqui bastante cheio, né, até as pessoas procurando se refrescar, mas, a gente já está começando a receber um pouco de umidade da região norte, e isso já está virando o tempo um pouco, então, nós tivemos essas chuvisqueiros aqui, alguns locais, o pessoal no Dom Fernando, o pessoal já comentou uma chuva, Guanabara ali, né, você havia comentado, já uma chuvinha, mas não é aquela chuva que chega para refrescar ainda não, Mônica, Ela vem quando? É só uma chuvinha, só para enganar um pouquinho a população aí, até realmente chegar definitiva, então, a melhor oportunidade, final de semana, assim, chegando uma frente fria pela região sudeste do Brasil, vem do sul do Brasil, vem subindo essa frente fria, vai, sim, interferir no tempo aqui em Goiás, e, assim, trazendo chuvas, e chuvas mais bem espalhadas, e homogêneas, e chuvas mais volumosas aqui para o estado de Goiás. O mês de novembro, totalmente atípico, tem horas que a gente pensa que está em agosto, em setembro, com umidade muito baixa, sem a tão esperada chuva, né, e o recorde registrado ontem, Goiânia bateu aí 39,2 graus. Atualizando, 39,3, né, um décimo aqui, só te atualizando aqui a informação, então, no centro da cidade, onde nós temos uma série histórica bastante longa, então, desde quando se começou a medir, assim, a gente, é um pouco mais antiga, né, a estação, mas de 61 até hoje, nós temos aí o novembro mais quente dos últimos 61 anos, 62 anos aí, de história, de medição. Então, assim, realmente, bastante atípico, nós estamos aí com essa massa, essa onda de calor, realmente causa um grande desconforto térmico, não só nos seres humanos, mas nos animais também, né, sofre com essa situação. A Jaqueline quer fazer uma pergunta, já, que pode falar, que repasso. Queridão, André, boa noite, obrigado mais uma vez pela sua participação, esse André é um gentile, viu, gente, uma pessoa super querida, e ele, eu fui no Instituto de Meteorologia essa semana, e me disseram que para resolver o calor, vai ter que parar, desmatar, controlar CO2, etc, que no monóxido de carbono, coisa que a gente sabe que não vai resolver, então, ou seja, não vai resolver também o calorão, vai continuar assim até o último dia de vida de cada um? Olha, a Jaqueline está agradecendo, né, a gente sempre que tem um feriadinho aí, um fim de semana, o André está disponível, dá uma interrompida na programação dele, vem nos atender, e a Jaque disse que o que a gente ouve muito é que todas essas mudanças são ocasionadas pelo que nós fazemos com o planeta, né, desmatamento, é, a própria questão das cidades que crescem muito, centros urbanos, muito carro circulando na rua, e é algo que a gente vê que não tem como voltar atrás, então, a tendência é a gente viver outros novembros como esse daqui pra frente? Infelizmente, vamos falar os extremos, né, nós teremos uma situação de extremos, ou excesso de chuva em alguns momentos, excesso de calor em outros, infelizmente, realmente, nós nos apropriamos desse território aqui de maneira muito errada, né, vamos falar assim, então é muito concreto, muito asfalto, então muito, muita impermeabilização, então realmente é um roteiro muito problemático, então nós não vamos nos furtar dessa situação, então em momentos nós vamos ter chuvas, por exemplo, no final de semana, o risco potencial pra tempestade é muito alto, como aconteceu em Iruaçu, praticamente destruiu boa parte da cidade, então essas rajadas de vento, então problemas sim virão, a chuva vem pra refrescar, mas com ela também vem problemas, que são problemas que é na cidade grande, mas também agora chega também ao campo, também ao longo do campo, quando você tem essas rajadas de vento, raios e esses efeitos extremos, atrapalhando aí também um pouco o nosso conviver, mas realmente temos que ser resilientes nessa hora e também dar aí essa chance ao meio ambiente, né, preservar realmente é necessário agora. É isso aí, né, Jaque, como você falou, o estrago que já tá feito, nem tudo a gente consegue recuperar, mas se a gente daqui pra frente tentar desacelerar, né, tentar repensar hábitos, consumo, quem sabe a gente também não para de ter essas surpresas ruins, assim, em função do clima, né, de mudanças tão drásticas que a gente vê, não só por aqui, né, no país todo, fora do país. Não, e tá uma loucura, ontem fez quase 50 graus no Rio de Janeiro, à noite choveu granizo, uma pedra de quase um quilo, caiu na casa de uma pessoa, aí teve um furacão surpresa. Aqui em Goiás, a gente vai ter surpresa também, Mônica? Além desse calorão? A Jaque falou que a gente pode ter algum outro tipo de surpresa meteorológica, por exemplo, a gente vê em outras regiões do país, né, furacões, chuvas de granizo, temperatura que já ultrapassou 50 graus aqui. O que pode acontecer pra Goiás? Pra Goiás, pro Brasil, um sintoma de seca, às vezes em alguns locais, de uma maneira um pouco mais severa, mais rápida, é um sintoma bastante complexo, e também os extremos de chuva, por isso que eu coloquei a situação. Vamos até fazer uma comparação. O nosso produtor rural aqui tá tendo dificuldade de plantar por falta de chuva. No sul do país, ele tá tendo dificuldade de plantar por excesso de chuva. Então, realmente, inclusive tivemos uma reunião com os produtores, vários produtores rurais estão sendo prejudicados, lógico, é a indústria a céu aberto, é o nosso carro-chefe aqui no Brasil, a agroindústria, mas realmente sofre com essa situação dessas mudanças, essa variabilidade climática. E ao longo do tempo aí, os extremos, sim, vão trazer bastante prejuízo. Se você colocou a questão do granizo, você tem uma lavoura, tivemos uma plantação de uvas, ali no Rio Verde, por exemplo, teve uma chuva de granizo que destruiu todinha a lavoura dessa pessoa lá. Então, realmente, esses extremos agora vão acontecer de uma maneira um pouco mais acelerada. Então, a gente precisa realmente repensar os nossos hábitos. Ótimo, então agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje, né, sendo um feriadão, mas o André está aqui, firme e forte, para fazer essas atualizações com a gente. E agora esperar o final de semana, Jac, para ver se vem chuva, mas que ela venha mansinha, persistente, longa, duradoura, mas sem muita tempestade. Obrigada, Mônica, obrigada, André Amorim, muito obrigada mesmo, viu, de coração. Esse cara é muito gente boa, trata a imprensa muito bem. Agora, toma cuidado, hein, gente. Quando chove, é para arrancar, para ficar pau do ovo, e o tamanho do granizo que caiu no Rio de Janeiro ontem, se tivesse caído na cabeça de uma pessoa, não tinha sobrado ninguém para contar a história. É complicado. A gente desmatou a vontade, a gente provocou o que quis, agora é hora de colher. A gente desmatou a vontade, a gente desmatou a vontade,